Olá, quinta-feira, dia 12 de julho de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques de hoje. Vereador Luiz Cirilo faz balanço dos trabalhos da Comissão de Constituição e Legalidade neste primeiro semestre. Campinas, 244 anos. Daqui a pouco nós vamos ao vivo até a Mata Santa Genebra com a repórter Mariana Cremasco. E no esporte, o xerife está de volta. Guarani oficializa a contratação do zagueiro Ferreira. O vereador Luiz Henrique Cirilo conversou com a nossa equipe sobre os trabalhos nos últimos seis meses da Comissão de Constituição e Legalidade. Confira. No primeiro semestre, a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara realizou dez reuniões ordinárias. Passaram pelo grupo 186 projetos. Desse total, 117 foram votados, 86 aprovados e 31 rejeitados. O vereador Luiz Henrique Cirilo, que é o presidente da comissão, comentou o desempenho. Nós discutimos os projetos mais importantes do semestre, pela comissão. Parte do plano diretor, lei de diretrizes orçamentárias. Então nós tivemos inúmeros projetos importantes para a cidade, que foram analisados inicialmente pela comissão, aprovados pela comissão e posteriormente levados ao plenário para que os vereadores pudessem discutir e votar. O parlamentar fez ainda um balanço. O saldo é positivo, na medida em que a comissão faz dez reuniões em seis meses, algo que tem que ser destacado, porque todas as reuniões foram publicadas no Diário Oficial, todas as reuniões programadas. Então não houve nenhuma situação em que houvesse cancelamento das reuniões. E a comissão trabalhou diuturnamente para que a gente pudesse discutir no mais alto nível, com os vereadores dessa casa, projetos para a cidade de Campinas. Fazem parte da comissão os vereadores Zé Carlos, Vinícius Gratti, Marcelo Silva, Rodrigo da Farmadique, Carlão do PT e professor Alberto. O presidente da comissão já adiantou os trabalhos do segundo semestre. Nós estamos entrando na parte final do ano, onde o orçamento vai ter que ser votado. Nós temos projetos importantes no que se refere à área da saúde, educação e transporte, que precisa ser discutido e muito bem discutido na cidade. E essa discussão começa na Câmara dos Vereadores. E como eu havia dito, nós faremos audiências públicas para que a população possa participar, ou vindo aqui pessoalmente, ou hoje sendo disponibilizado um canal de acesso pelo Facebook ou pela internet, para que ela possa interagir com os vereadores membros da comissão. Campinas, 244 anos. Neste domingo, Campinas completa 244 anos e esta semana nós estamos visitando cada região da cidade, que é motivo de orgulho. Mostramos o acelerador de partículas Sirius, uma horta urbana, produção agropecuária. Visitamos também o Museu de Campinas, no Lago do Café. E hoje, a repórter Mariana Cremasco está na Mata Santa Genebra, referência em pesquisa e preservação à maior floresta urbana da região metropolitana de Campinas. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. É isso mesmo. A gente está aqui na Mata Santa Genebra, que é administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira. Hoje a gente vai falar com o Simvaldo Origom e algumas curiosidades aqui da mata. É uma reserva ecológica, fica no distrito de Barão Geraldo, remanescente de Mata Atlântica, que possui 251 hectares, num perímetro de 9 quilômetros. Esse pedaço de floresta abriga 317 espécies de animais, sendo que pelo menos 10 delas estão ameaçadas de extinção no estado de São Paulo. E 659 espécies de plantas registradas. Das plantas, Gabriel, aproximadamente 20 também constam na lista de espécies ameaçadas de extinção, de acordo com o Instituto Botânico de São Paulo. Outra curiosidade é que esse mês a Fundação faz 37 anos. Para falar sobre isso, Simvaldo Origom, presidente da Mata. Simvaldo, muito obrigado por conversar com a gente do jornal Câmara Notícia. Falar um pouquinho sobre a Mata Santa Genebra, qual que é a função da Fundação. Eu que agradeço vocês estarem presentes, divulgar para a cidade de Campinas esse patrimônio que a cidade tem. E nessa data toda especial aí, que é comemorando o aniversário da Fundação e também da cidade de Campinas. Qual a importância dessa unidade de conservação é para as gerações futuras, inclusive, para a preservação da raça humana. Porque o que nós temos aqui é essa quantidade grande de espécie, de fauna, de flora. Isso daqui realmente mostra a pujança que é a cidade de Campinas. E com isso daqui nós estamos abrindo agora, cada vez mais, a visita da população, não só de Campinas, mas da nossa região também, da RMC, porque ela compõe a RMC. Ah, esse aniversário de 37 anos, a Fundação preparou alguns eventos que já aconteceram e ainda tem outro para acontecer. O que teve de especial? É, nós começamos desde o dia 1º de julho, já iniciando aí dentro desse período de comemoração de aniversário. Nós tivemos uma caminhada, uma corrida aqui dentro, passeio ciclíquico, caminhada ecológica. Para você ter uma ideia, na corrida nós tivemos mais de 500 inscritos, né? E na caminhada ecológica também é uma quantidade muito grande. Nesse período também, nós abrimos aí para ecoférias, aproveitando as férias das crianças, que começam agora, nessa semana, próxima quarta-feira. Vamos dar início, foi a abertura, estava conversando com a nossa técnica, né? Nossa diretora, abriu as inscrições e fechou no mesmo dia, né? Então, você vê que a população procura cada vez mais estar próximo da natureza. E isso daqui é o tempo sagrado de Campinas, né? É importante que cada vez mais a população venha a conhecer. Nós tivemos agora, nessa semana que passou, também a Ferata. Foi uma grande feira instalada aqui, anexo à nossa mata, promovida pela própria Fundação José Pedro de Oliveira, para mostrar artesanato, também teve várias exposições aí de entidades voltadas ao meio ambiente, mostrando todo o trabalho que desenvolvem na cidade de Campinas. E além de tudo, é um polo de pesquisa e de preservação. Hoje a gente está aqui dentro do Borboletária, vou pedir para o pessoal mostrar. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma borboleta, porque agora não é época delas. O pessoal estava explicando para a gente que se a gente chegar aqui em setembro, vai ter muito mais borboleta, mas a gente consegue ver algumas espécies maravilhosas. E para quem está em casa, quer vir conhecer uma escola, fazer uma excursão, de que forma entre em contato com vocês para saber da agenda, calendário ou para agendar essa visita? Olha, pode estar ligando aqui para a própria Fundação, através do 37497202, e poder fazer esse agendamento. Todas as nossas visitas aqui são monitoradas, acompanhadas por técnicos especializados, para que possam estar dando explicação sobre tudo o que nós temos aqui. Pode, inclusive, nós estamos abrindo aqui para empresas que queiram trazer seus funcionários também, igrejas, clubes de serviço, o que queiram fazer. Nós estamos agendando nos sábados, para que esses grupos possam estar conhecendo as nossas trilhas. Nós temos indivíduos aí, espécie, árvores aí com 12, 13 homens para abraçar uma árvore. Então, para você mostrar realmente o que nós temos dentro de Campinas. E nesse ponto, hoje é um centro de educação ambiental. O nosso prefeito, o Jonas Donizete, esteve conosco agora em abril. E em Campinas, hoje, nós temos o primeiro centro ambiental, de educação ambiental, que é aqui a Fundação José Pedro de Oliveira. E essa administração tem incentivado muito o meio ambiente, muitas áreas verdes na cidade, e tem dado uma força muito grande para o desenvolvimento, cada vez mais, da nossa fundação. Nós agora estamos trabalhando já num projeto de uma trilha suspensa, que acredito que nós vamos inaugurar ainda este ano, onde inclusive cadeirantes vão poder fazer trilha, que é uma coisa muito importante. Ela é a segunda unidade de conservação, uma das maiores no Brasil, a maior da RMC, mas uma das maiores no Brasil, urbana, de mata urbana, mata atlântica urbana. Então, eu convido a população a aproximar cada vez mais aqui da nossa unidade de conservação. Realmente, venha conhecer, venha conhecer as espécies que nós temos aqui. É claro que na trilha nós não vamos estar vendo isso, mas nós temos onça parda, nós temos jaguatirica, nós temos animais grandes aqui. Então, olha a importância dessa mata e o que ela abriga. de fauna, flora, as pesquisas, como você colocou, as pesquisas hoje estão sendo desenvolvidas aqui por grandes pesquisadores a nível nacional. Nós temos aqui a Unicamp, a USP, a Luiz de Queiroz, a PUC, inclusive vários estagiários de engenharia ambiental, de biologia, faz, não só faz pesquisa, como faz estágio obrigatório conosco. Então, isso aqui é um grande laboratório a céu aberto. Com certeza. Muito obrigada pela participação, presidente, e pelo trabalho. Eu que agradeço vocês estarem divulgando e convido a vir outras vezes agora, em setembro, por exemplo, a hora que as borboletas estão com mais intensidade aqui no borboletário. Obrigada. Com certeza a gente vai voltar, tem muita coisa para ver. Gabriel, muito obrigada. E para você saber uma outra curiosidade, aqui no inverno é um pouquinho mais frio. Você que é um menino entendido do tempo, pode passar aí para o pessoal de casa, que quem quiser vir, vem agasalhado. Tá certo. Obrigado a toda a equipe que trabalhou neste link diretamente da Mata Santa Genebra. Só uma correção, aniversário de Campinas no próximo sábado e não no domingo. E já que a Mariana citou o frio, vamos falar agora, então, da previsão do tempo. Amanhã, sexta-feira, o tempo vai ficar fechado com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Quem não gosta de frio, a notícia é boa. A partir de amanhã, os dias vão começar a ficar um pouco mais quentes ou menos frio. Temperaturas para amanhã, mínima de 12 graus e máxima de 24. Um recado agora, hein? O Museu Dinâmico de Ciências, entrada pelos portões 5 ou 7 da Lagoa do Taquarau, oferece gratuitamente o curso de introdução à astronomia, que acontece de 18 a 21 de julho, neste mês, hein? As atividades, divididas em dois módulos, serão ministradas pelo astrônomo Júlio Peneireiro, do Observatório Municipal de Campinas, Geane Colline e pela estudante de astronomia, a Jane do Amaral Carrilo Bastos. Se você tem curiosidade pelos mistérios aí do nosso universo, pode acessar o site portalcultura.campinas.gov.br ou pelo telefone 3252-2598, ok? Quinta-feira é dia da Agenda Cultural aqui no Câmara Notícia. Confira o que fazer na Cidade de hoje até o fim de semana. E já começamos a Agenda com Teatro. No Iguatemi Campinas tem a visita da velha senhora com Denise Fraga e Tuca Andrada. É um pobre homem que vive numa cidade também empobrecida e que se vê envolvido numa trama que ele mesmo o diu. Na juventude, ele escreve a própria tragédia dele, que vai culminar com o final da peça. Eu acho que é uma peça muito própria para esse momento em que o país vive, se fala sobre justiça. É de quinta a sábado, às nove da noite, no domingo às sete. Também no Teatro Iguatemi tem Queen Experience em Concert. É na semana que vem, dia 19 de julho, às nove da noite. E vamos de Festas Julinas. É que sábado tem o Arraial Afro Julino da comunidade João Godito Ribeiro. É na Casa Cultural Fazenda Roseira e a entrada é dois quilos de alimento ou dez reais. Tem também no mesmo dia a Festa Julina do Instituto dos Cegos na Avenida Washington Luiz, na Vila Marieta. É a partir das cinco da tarde. E amanhã, no Centro Cultural Casarão, tem encontro de violeiros com curadoria de João Arruda. É a partir das oito da noite, com a entrada gratuita. No sábado, tem Pedra Letícia no Brazuca, a partir das dez da noite, com ingressos custando a partir de trinta reais. Veja aquela moça, aquela bem baranga, Ela diz problema, ela tem bigode, sem falar na pança. Também no sábado, tem Raça Negra no Prime Hall. Os portões estão abertos a partir das dez da noite. Então me ajude a segurar, E hoje o Sesc Campinas apresenta a Marise Marra a partir das oito e meia. Fomos eleitos a viver embarassados Porque é urgente o acaso louco Todo amor tem que ser arrebatador A Copa do Mundo já está se despedindo E além da final entre França e Croácia E da disputa do terceiro lugar entre Bélgica e Inglaterra Um assunto está sendo muito comentado A seleção dos bonitões A repórter Mariana Cremasco Foi às ruas para ouvir a opinião do povo O Mundial de 2018 mostrou que os jogadores estão mesmo batendo um bolão Defesas magníficas, golaços, dribles fenomenais Mas, além disso, foi possível assistir um verdadeiro desfile de beldades Corpos atléticos e muita vaidade mostraram as caras na competição Nossa, só homem lindo Somente da Argentina Os nossos brasileiros também são lindos Graças a Deus, deu um estímulo para dar uma assistida A mulherada tem na ponta da língua o nome dos preferidos O Alisson, o goleiro do Brasil Neymar, o nosso goleiro, né? O Alisson Infelizmente, o goleiro do Brasil, né? Já saiu, triste Mas eu acho ele Ao que saiu, o Felipe Coutinho Piquet, vai, que é o que eu conheço Até para os técnicos dá tempo de dar uma olhadinha A Tid é maravilhosa É um técnico que deve ficar na próxima Copa Ele também é boa pinta Boa pinta Se vete bem e também dá atenção para todo mundo Maravilhoso, Tid Nós, da redação da TV Câmara Campinas, não ficamos de fora e fizemos a nossa escalação de favoritos A tarefa não foi fácil, pois o mercado tem muita qualidade No gol, o brasileiro Alisson Becker O trio de defesa ficou por conta de Piquet, da Espanha, Jimenez, do Uruguai e Rúmeus, da Alemanha No meio de campo, contamos com Rames Rodrigues, da Colômbia, Henderson, da Inglaterra, Witzel, da Bélgica e Sakai, do Japão No ataque, desfila o Mbappé, da França, Neymar, do Brasil e Cristiano Ronaldo, de Portugal Entre os atributos destacados estão olhos, cabelos, sorriso, barba, corpo E a constatação final é que os homens de hoje em dia estão bem mais preocupados com a aparência do que antigamente É uma tendência, porque eles fazem muita propaganda comercial Eles usam bastante a imagem para tudo, porque eles são o foco de todo mundo Não só no futebol, os homens hoje em dia estão se cuidando bastante Então, isso sim, mais do que antigamente, que é andar sempre bem arrumado, barbinha feita, sempre bem arrumada Acho que as mulheres acabam influenciando porque querem homens mais cuidados O fato é que está chegando ao fim a batalha no campo Mas a contribuição de beleza do último mês vai ser difícil esquecer Pelo menos o Brasil ganhou alguma coisa neste Mundial Dois atletas na seleção dos mais bonitos Vamos continuar falando de Copa do Mundo, mas agora pelas lentes do foto jornalista O Rodrigo Vilauba, que ontem esteve na cidade de Moscou E conferiu o jogão entre Croácia e Inglaterra Os ingleses saíram na frente com o tripier Na etapa final, Perisic empatou no segundo tempo E depois, Manzukic fez aquele gol histórico Pela primeira vez, a Croácia chega à final de uma Copa do Mundo Anote aí na sua agenda, sábado, 11 horas da manhã Disputa do terceiro lugar entre Bélgica e Inglaterra E no domingo, meio-dia a final entre França e Croácia Hora de ir para a nossa realidade Vamos aqui para o esporte Agora é oficial O xerife está de volta ao Guarani Ferreira foi oficializado no Bugre O zagueiro Ferreira, um dos principais atletas Na conquista do acesso do Campeonato Brasileiro da Série C de 2016 Está de volta ao Bugre Pelas redes sociais, o clube comemorou a volta do xerife Desde a saída do clube, o zagueiro de 33 anos Passou por Figueirense e Mirassol Sem grandes atuações A última imagem com a camisa bugrina É neste empurrão no árbitro Na final da Série C contra o Boa Esporte Após a besteira, ficou seis meses longe dos gramados Agora é aguardar que as boas atuações e gols voltem E que a cabeça esteja no lugar Em 2016, na conquista do vice-campeonato da Série C O Ferreira atuou ao lado do Leandro Amaro E na época o Bugre sofreu apenas 22 gols Em 24 partidas, uma ótima média Só que agora o zagueiro tem 33 anos Vem de dois anos de atuações ruins E agora é outro companheiro de zaga Então a contratação é boa, mas tem que ter cautela Essa edição fica por aqui A gente se vê amanhã Ao meio de meia no Câmera Notícia Especial Amanhã estarei na Lagoa do Taquarau A apresentação será de lá, hein? Um abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho